Nós cremos em Ti Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor Os dias são difíceis Mas nós cremos que a Tua Graça está sobre nós E nunca nos desamparará Pois confiamos na Tua Palavra Que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam e Te servem A minha fé está firmada em Ti Jesus, Tu és meu Rei salvador Faz-me ir além e confiar És meu socorro e em Ti vou esperar Nada agora posso compreender Teus planos são mistério para mim Nunca deixarei de confiar És meu socorro e em Ti vou descansar Se os meus olhos não puderem ver Eu não vou desistir Pois eu sei que não é o fim Espero por Ti Cante com fé! Cante! Eu não perdi Pois tu me pensas Seu amor sempre quer me revelar Não desistir Não desistir Eu não perdi Eu não perdi Não desistir Não desistir Não desistir Não desistir Não desistir Não desistir Pois eu sei que não é o fim Espero por Ti Espero por Ti Espero por Ti A nossa esperança A nossa esperança É o Senhor Conferma Em torno São Luas E descansar Comprar e descansar Tu és o Cristo Quero contigo dar Nem te confio Minha esperança Em Cristo está Tento o tempo Volver e descansar Eu não temerei Eu não temerei Pois comigo está Seu amor sei que Tu deve ter dado Não me esquecerei Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Descansar Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Pois comigo está Seu amor sei que Que quer revelar Não me esquecerei Que quer revelar Não me esquecerei Eu não temerei Eu não temerei De quem Tu és Eu vou crer e descansar